Glória a Deus Se você tem chorado Saiba que Deus responde a oração de quem chora Nunca fique triste Deus só prova quem Ele ama Levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor Obrigada Jesus Pra isso estou aqui, pra te celebrar Aleluia Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e derrota Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Não pensa não Aleluia Mas Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz Você que chora, alome ao Senhor O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente estremece Morte E quando ele chora E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor a lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu Deus ouviu suas orações Mesmo quando ela olhava Por um filho ela clamava E o Senhor a atendeu Atendeu a Josué Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Mandou tocarem as tropezas E as muralhas derrubou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente Olha, é o mesmo e não mudou E ele está aqui no nosso meio E recebeu o teu posto grande Emanuel Deus do nosso Aleluia Aleluia O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente Estremece o monte E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel E ele foi com Daniel